Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando Meu velho tempo de peão nervoso eu fiquei lembrando Senti uma dor no peito e com a obraza me queimando Ouvi uma voz lá fora parece que me chamando Eu tive um pressentimento que a morte na voz do vento Ali estava me rondando Eu saí lá pro terreiro, lembrei as glórias passadas Me vi montado num potro galopando a sinvernada Também vi o ensacenando de alguém que foi minha amada Que há tempo se despediu da derradeira morada Tive um desgosto medonho ao ver que tudo era um sonho E hoje eu não sou mais nada Pobre de quem nessa vida na velhice não pensou Ao me ver velho e doente um filho me amparou Recebou tanta indireta namora que não gostou Que meu netinho inocente chorando já me falou A mamãe já deu estrelos Diz que aqui não é asilo Mas eu gosto do Senhor Nesse meu rosto cansado, queimado pelo mormaço Duas lágrimas correram o espelho do meu fracasso É o prêmio de quem na vida não quis acertar o passo Abre os olhos muito tarde quando já era um bagaço Vejam só a situação Vejam só a situação Ai De quem foi o rei dos peões Hoje não pode com laço A Deus eu fiz uma prece pedindo meus companheiros Que perdoe todas as faltas deste peão velho estradeiro Quando eu deixar este mundo meus pedidos derradeiro Desejo ser enterrado na sombra de um anjo que Para ouvir de quando em quando As boiadas ali passando E o grito dos boiadeiros Aplausos 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 Aplausos